é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA hoje dia 14 ano 2022 pessoal estamos aí no FIFA 23 aqui no Ultimate Team lembrando que esse objetivo aqui que a gente fez fizemos aqui no Marcos tá ele tem aí exatamente 38 dias aí para você finalizar esse DME pessoal então com esse DME feito aqui você vai pegar as caixinhas de troca de token tá os tokens de troca tá e com esse troca de troca você vai poder pegar pacotes tá lembrando que eu tô deixando a lição do vídeo é como que eu consegui cada caixa dessa para fazer o desafio e os tokens de troca também como eu consegui os demais eu tô deixando também a playlist aí na descrição do vídeo tá então vamos ver se você pegando todas as caixinhas aí pessoal vou mostrar para vocês que que você vai poder trocá-las tá mostrar aqui aqui então por exemplo pessoal com dois tocam de troca você vai poder pegar essa sequência aqui de jogador calvo até o Gaia né é com dois tocam né se você preferir é claro com três tokens vai poder pegar a cartinha do idol ou se não é um pacote aí de 20 jogadores 82 ou mais isso com três tô tentado já com quatro tokens você vai poder pegar a caixinha aqui do leite ajung até a casa aqui do vina tá é com quatro tô já consigo tô aqui no tramaricni ou guardado você vai poder pegar aí com seis pode pegar a carta do Cuxique já com oito tokens a casa do Danilo de Pereira ter a carta do brandy aí aí pode escolher uma dessas tá gente com 10 tokens a casa do monte ou se não um pacote aí com 20 jogadores 84 ou mais já com 15 você pode pegar a caixinha do Fábio aí né que a caixinha 90 de overall lembrando que essas cartas não lupa tá nenhuma dessas é 15 de tokens pode pegar o comando também ou a caixinha do é de razar também aí tá já com 20 tokens você pode pegar uma carta de um play pick um entre cinco aí é da casa e do PTG né que seria a carta de jogadores aí da copa que o pata é um play pick você vai escolher aí ou se não você pode pegar um pé que aí de três vezes 20 vezes 84 tá isso aqui ele compensa acho que compensa bastante já que vai fazer aí praticamente tudo tá falando seria 60 jogadores 84 mais tá não dá para fosse com esse com esses pacote aí dessa overall dá para você fazer muitos bem tá já com 25 você pode ter um play pick aí de um herói né e um entre quatro uma escolha né o item é aquele não falou geral né mas você pode pegar um herói escolher um entre quatro já com 30 tô se a caixa nunca foi aqui 92 de overall tá pode escolher ela ou 35 tô uma escolha de do aico entre um entre três aí tá ou 40 tô com a carta do Vieira tá gente então como eu falei vai estar na decisão como eu consegui cada caixinha para fazer o desafio e assim também como aos toque em que eu já consegui até o momento tá aí a gente vai deixar no playlist aí tá então voltando lá no videogame vamos lá o primeiro desafio aí é catar né pensa seis partidas do amissor do futebol vivo trocas da FIFA hoje pouco pelo menos seis jogadores catariano aí da hoje copa nos titulares tá tá vence aí tem que ter seis jogadores do catar tá lembrando que na lição do outro vídeo está falando lá tem a playlist né de como eu consegui cada caixinha dessas eu utilizei para fazer um desafio então você vai fazer esse desafio pessoal mostra lá para vocês aonde antes a gente começa aqui você vai entrar aqui em amistosos né lá entrar em amistosos aqui e jogar online tá lembrando você não consegue jogar com amigos não consegue jogar no suave tem que ser exatamente aqui tá gente vou mostrar para você está aqui troca da FIFA ou de copa tá então país região no máximo quatro tá lembrando que essas cartas da copa essas vermelhinhas você pode colocar qualquer nacionalidade que elas roupa tá quer dizer elas daqui tá então aí no clube você pode deixar no máximo quatro países né a gente deixou pelo menos as seis lá que tá pedindo tá e fizemos aqui tá é a parte boa é que quem faz o primeiro gol sistema já dá como vitória automático tá é bom que aí não tem aquela enrolação você ficar a partir inteirinha você faz gol a pessoa vai atrás você tá vai lá empatar e vai aqui quem fez ganha automático e a melhor coisa que aí fez aqui pelo menos você muita partida não ficar tão chato tá então é isso vamos aqui então voltar lá em objetivos a Bahia e Marcos né e mostrar aqui o que a gente fez então primeiro aí a gente ganhou um pouco de troca né da da copa do mundo é mais um pacote da série do grupo A tá a gente fazia que tudo então mais um pouco de troca em lembrando que estou quem vai ajudar aí na hora que a gente eu vou fazer as trocas tá é pouco eu mostrei para vocês quando a gente já tem também de toque o próximo aí é e padona é a mesma coisa pensa seis partida com seis e ter de jogador e quatro e quatro e é né do Equador né lembrando que eu vou mostrar aqui as cartinhas vermelhas tá da copa tá E aí vamos lá então e faz um pacote essencial do grupo A tá com dois aí do grupo A mas não tô bem e guarda aqui esse toque aqui mais um bom e essa vez aí de Senegal né vencer também seis né seis partida com seis jogadores Senegal aí é com as cartinhas vermelhas da copa tá então também te fez lembrando que não pode ser cartão comum tá gente tem que ser a carta vermelha da copa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o tipo de de carta aí e lembrando também você juntar essas cartinha vermelha no final aí daqui a 50 dias você vai poder pegar bastante premiação aí tá próximo aí da Holanda tá vai vir e pensa seis né partida também com jogador holandês é no de qual falar onde eu mostrei para você está é mais um pouquinho de troca e mais um pegue para ser aberto aqui mais um aqui e o próximo é da Inglaterra né seis jogadores da Inglaterra né do da seleção da Inglaterra né o de qual também fizemos também vamos agora ganhar um pacote de do grupo C tá pode você e mais com isso a gente só vai somando ainda mais quem se a gente conseguir juntar os 750 cartinha vermelha no final a gente vai estar com a premiação geral aí tá agora do Irã tá bem essas seis partidas também com seis jogadores iranianos lembrando que o moço vai estar também na edição do vídeo aí e como que eu consegui essas cartas aí do Irã tá gente e é isso mais um peito aí é isso uma cartinha de troca tá uma agora Estados Unidos né então seis cartinhas também dos Estados Unidos para poder fazer esse desafio fizemos isso também um pacote do grupo D e mais um e mais aí é isso aí também o da copa aí o a cartinha de troca de porcentagem tá e são mais ou menos 50 tô que nem que eles vão dar entre temporada aparece temporada alguns de meia vai vir né alguns objetivos aí vai ver esse pouquinho né então tá aí mas não tô com o último aí né depois não tirar um pacote aí três jogadores da copa aqui vai mais um e aí é isso então concluímos aqui e vamos abrir todos os pezinhos aí que vai vir né vou ver aqui que vem de bom agora o final aí para finalizar pegar lá o pacote de três jogadores da outro copa 80 ou mais aí de overall tá em qualquer nacionalidade esse aqui é isso então tá pronto como abrir tudo a gente abriu vou mostrar para vocês né quando você vai juntando esses é juntando jogadores jogadores da copa né a gente aqui por exemplo então já com 297 cartinha vermelha da copa tá se chegar a ter o nível 10 ali que é né 750 você vai ganhar todos os prêmios aqui tá tem 50 dias aí para você juntar até 750k beleza pessoal e feito isso vamos abrir aqui os 10 pecs né são 10 pecs que vai vir e lá então começando aqui a gente já tinha um pacote ali da temporada ouro né vamos abrir aqui ó e aí a telinha o espanhol e a carta aí do Max Lorette aí 84 de overall bacana menor cartinha aí para gente fazer algum desafio né também que a gente não tem e alguns repetida ali mas não consegue vender senão a gente descarta aqui mesmo e tem jeito vamos descartar essas cartinhas tá gente repetida aí aqui já não não vale a pena né vamos lá agora sim vamos começar aqui pelo grupo a grupo a ele pode vir jogadores e catar Equador Senegal e Holanda tá vai então quatro cartinhas vocês são uma de cada nacionalidade né foi quem tem e aqui o lateral esquerda estupinã que eu já tenho né estupinã é repetido a gente já deve ter vindo as três vezes se eu não me engano é isso mesmo vai ver o aqui o aqui né que a gente não tinha da Holanda viu eu se se você vem ver o Leon aqui também a daqui e essa aqui a gente já descarta tá oi já dá uma olhada lá como é que tá soma lá de das cartinhas vamos abrir mais uma do grupo a e oi já olheiro o mês né mas não sei se eu tenho ela vamo ver lembrando que essas cartas vermelha né que você pega para fazer o desafio também que a gente não tem nenhum veio aqui um jogador do Qatar também a gente tem dois na realidade né que a gente não tinha aqui o Adi o Band e o aqui e vem também o ali também é todos os três do Catar tá então nesse pacote novamente vem as cartas aí tá e são jogadores que você não me conta aí para vender tá então grupo B agora o que vem inglês a B e a carta do Shirau aí não sei se eu tenho né vamos dar uma olhada e eu tenho ó meu policia e ver o voodan em inglês tá inglês americano né ele se que rodando e a cartinha do bale também repetida show é o repetido descarta essas duas que eu já tenho e lá mais mais um pacote do grupo B né e quem vem o atacante veio Taremi aí a cana mais uma carta para fazer de tipo né e provavelmente deve vir um vídeo de semana Taremi aí né vem o jogador de tá com o país aqui é do ira né e eu repetido aqui também já estamos aqui repetido aí vamos lá e lembrando que daqui a 50 dias casa vão subir né mas a gente vai tá com o 20 pronto mas agora grupo C Argentina Arábia Saudita México e Argentina se não me engano o papelinha leiro aí veio Chesney que eu acho que eu já tenho aí é Chesney se eu não me engano já enxateu sair e veio Martinez goleiro argentino lateral tá ele a fica aí por exemplo tipo né então vamos descartar esses dois a pena que não dá para usar né essas cartinha no DME né se der uma boa mais quatro aqui né grupo C então Argentina Arábia Saudita México e Polônia né pode vir nesse lugar pode vir aqui no mexicano mexicano goleiro veio o show aí a pessoa bacana eles não é a sua viu ao radar o bem repetido aqui também né só me então aí descarga os que são repetido então fazer né vamos descartar isso aqui e mais agora com o grupo de francês França né Austrália Dinamarca e Tunísia jogador desses três aí né três países um bequim bem e foi nesse a linha e da Austrália e Maclaren né vamos ver quem vem junto com ele se não é repetido né Opa ainda bem que nenhum foi hoje Maclaren e Econômides Econômides e veio aqui também o IFA né Zagueiro tá dando tudo provavelmente vai pedir algum desafio e mais para frente a gente já tem agora grupo D também França e mais na Austrália Dinamarca ou Tunísia vamos ver quem vai oi nem telinha eita aí oi Skiri vamos lá esperamos que não seja repetido né e não foi bem uma linha repetida mais um da Austrália Dinamarca também né por último aí é o pacote lá né três jogadores da outra copa e tentam mais né o superior vamos lá lembrando que negociável também a telinha Opa esse andador quem vê o Fernandes mas a gente já temos o Bruno Fernandes bem que poderia ser o Cristiano Ronaldo né e não mandar tão repetido assim né ver o aerola aeronal né e ver o magia aqui também da da francês e ver da Croácia aí né e não tem jeito aqui o foi repetido vamos descartar então né agora vamos somar lá ver quanto que a gente já tem né de token também quanto somou ali de essas cartinhas para quando vem ela vamos lá e aqui então a gente já temos ali com 332 tá gente 332 e chegar ali 350 a gente já chegou nível 7 daqui a pouco com 500 nível 8 e depois nível 9 com 600 e nível 10 750 aí já pode ser na metade né aí com esse chega nesse nível a gente vai pegar todos os pacotes daqui a 50 dias todas as premiações aqui tá então é isso então vamos ver agora quantos tokens já estamos aqui né vamos ver quantos juntou lembrando que estará na decisão desse vídeo tá é todas as vai estar na lição do vídeo pessoal como que você vai e como que você vai e como que eu consegui né cada cartinha dessa aí tá o troca cadê 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 o troca aqui tá tá aqui o troca do copa do mundo aí a gente já temos aqui 10 já estamos com 13 tá gente 3 cartinhas aí vamos tentar juntar os 50 lá tá aí aí a gente vai pegar os pacotes lá e pegar talvez a cartinha do do Cafu a gente vai verificar o que a gente vai pegar melhor aí tá então é isso muito obrigado Deus abençoe deixa o like para fortalecer o canal muito obrigado e até o próximo vídeo tamo juntos